Primeiro que estava no começo e agora vamos para o próximo clássico. Perguntas para o Gabigol, a respeito do lance do pênalti. Também poderia debater um pouquinho mais forte, mas creio eu que foi um lance que ele pôde fazer muito bem. Fiquei feliz por ter entrado há mais tempo, por ter criado chances de gol. A questão é apenas no começo. Apenas no começo. Tem muitos jogos pela frente. Gabi, apenas uma pergunta sobre a sequência da temporada. O que você está imaginando? Por enquanto está tudo andando da forma como você imagina. Sim, muito bem. Estou muito feliz. Tenho treinado bastante, tenho melhorado bastante das dores que eu tive ano passado. Me sinto 100%. É apenas no começo, como eu falei. A gente tem que fazer muitos treinos ainda, agora com jogos. A gente vai melhorar o nosso ritmo de jogo. Algumas coisas que precisamos melhorar, mas me sinto muito bem e muito feliz. Obrigado. Estou ouvindo na sequência aqui, Luiz. Léo Jardim para falar um pouco sobre...